Fernando, não tem jeito. Nos últimos dias o assunto é o calorão, é o abafamento. Agora, nessas condições, você imagina ficar 10 dias sem água? É algo surreal. 10 dias, gente. É isso mesmo. A comunidade do Morro do Horácio, aqui na capital, está 10 dias sem água. A Angélica Varasquini, ela está ao vivo com a gente e ela vai tentar explicar melhor essa história pra gente. Ela vai tentar. Você usou a expressão correta, porque é difícil de entender o que explica, né, Marista? É ficar 10 dias a comunidade. Inclusive, a Angélica Varasquini, mostra pra gente aí qual foi a resposta que veio da companhia, da CASAM, da Companhia de Águas do Saneamento, pra justificar esse período tão longo sem água pra comunidade. Varasquini, SBT Comunidade no ar, é contigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Pois é, a gente entrou em contato com a casa logo de manhã cedinho, viu? E até agora, a gente não obteve retorno em relação a isso. E a Maria falou muito bem. Pensa nessas condições, no calor que está fazendo em Florianópolis e o pessoal 10 dias sem água. E a gente pode comprovar isso aqui, ó. Ramon, mostra aqui. Parado. O registro está parado aqui na comunidade, mostrando que realmente a água não está vindo. E a reivindicação dos moradores não é por menos. Afinal de contas, uma situação como essa, num calor, onde eles têm que tomar banho na igreja, buscar água. Acho que perdemos o sinal com a Angélica. Ela está ali no Morro do Horácio, justamente pra explicar pra gente o que é que a CASAM tá falando e o que esses moradores estão passando há 10 dias sem água, nesses dias mais quentes registrados até agora, nesse ano, né? Comunidade do Horácio, Florianópolis, 10 dias sem água. A gente cobrando a CASAM desde logo cedo. Sobrou uma tampinha aqui pra mim, ó, Maricela. Me pegaram no pulo bebendo água aqui. Sobrou uma tampinha. E é justamente o que tá faltando na comunidade do Horácio. Água. Meu amigo, não tem pressão no equipamento pra jogar água lá pro morro. Não tem reservatório. Não tem tubulação. A explicação que vir não justifica a falta de um caminhão-pipa que pode levar água potável lá em cima. Ou então, a água distribuída de forma de galão, copinhos, o que seja. O povo paga tem que receber a água. Se não vem pelo cano, que venha de alguma forma. O que não pode é ficar sem água, né? 10 dias sem água, no calor. Voltou, Angélica? Voltou. Bora, Angélica. Contigo. Está no ar novamente. Quero ouvir o povo aí, Angélica. É isso mesmo. E nós também, viu? Porque a situação não é fácil. Alessandra, como é que tá toda essa situação aí dentro? Bem difícil, tá? Porque a gente não consegue lavar uma roupa, a gente não consegue fazer uma comida. Não, a gente tá perdendo o sinal de lá, né? Então, vamos fazer assim. Vamos tentar reestabelecer esse sinal. Nós voltamos daqui a pouco com a Angélica, porque ela está ali junto com os moradores. É importante nós conversarmos com eles, né, Fernando? Pra ouvir o que eles têm a dizer. Porque eles que estão sentindo na pele, literalmente, essa falta de água. Daqui a pouco a gente volta...